Estranho O sol viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu all-star azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Então vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu all-star azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas na tua voz parece exato Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Ficou pra hoje Ficou pra hoje